Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos aqui de novo, estamos em família. Queremos passar um tempinho aí com você, entrar na sua casa, almoçar com você agora, comer aquela sobremesa maravilhosa que você está degustando aí, tomar aquele cafezinho quente, não é? Muito bem. Que Deus abençoe você grandemente e toda a sua família. Convida os amigos, convida a família, compartilhe agora os links da Rede Brasil com as pessoas que você conhece. Abençoe um casal que é amigo seu. Coloque agora no grupo da família, no grupo da equipe de casais da igreja, faça isso. Alguém está precisando de ouvir a palavra e o tema que será abordado hoje aqui no programa Em Família. Louvamos a Deus pela vida do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton, que é um entusiasta da família. Também o pastor Isaac Silva, toda a coordenação do departamento da família. Olha, hoje eu estou recebendo aqui um casal muito especial. Já trabalharam como missionários e desenvolvem também um trabalho muito importante na igreja, no departamento de adolescentes. São jovens também, não é? Amém. Amém. O evangelista Sostnes Pereira e a sua esposa, a irmã Marcilene, que estão aqui conosco hoje. Evangelista Sostnes, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao programa Em Família. A paz do Senhor, evangelista Fábio, e a todos os queridos irmãos que estão em casa. E já quero abrir esse momento dizendo que foi o melhor elogio do dia, viu? Ser chamado de jovem. O senhor está mais jovem do quê? O senhor está mais conservado. Obrigado. Amém. Obrigado. Irmã Marcilene, seja bem-vinda. A paz do Senhor. Amém, pastor. Nós agradecemos pela oportunidade. Que coisa boa, né? E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Já vou dando aqui um spoiler, tá? A família e a adolescência saudável. Você sabe como é importante cuidar dos adolescentes, acompanhá-los, devotar atenção a eles, ter tempo de qualidade com eles e ensiná-los no caminho do Senhor, no temor de Deus. Este casal aqui coopera no departamento de adolescentes da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, não é? Ajuda o nosso amado pastor-presidente ali naquele departamento, junto ao pastor Sérgio Correia e a irmã Josi, que são os coordenadores do departamento. O evangelista Sérgio Correia e o evangelista Sérgio Correia, ele é o vice-coordenador do departamento, junto com a vice-coordenadora do departamento, a nossa irmã Marcilene. Dão expediente ali o dia inteiro, atendendo os pais, os adolescentes, e também são pais de adolescentes, né? Porque lidam com essa realidade dentro de casa. E eu creio que é uma experiência muito boa e enriquecedora ser pais de adolescentes, né? Com certeza. Pastor Sérgio. É sempre um aprendizado, não é? Sempre tem algo novo que aprendemos com eles e vamos progredindo e ajudando também nesse caminho, né? De crescimento. E eu acho, ministro, que ser pai de adolescente neste tempo que estamos vivendo é um pouquinho diferente dos nossos pais, dos nossos antepassados. Por quê? A adolescência sempre foi cercada de desafios, mas neste tempo existe a tecnologia, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Estou dando já um spoilerzinho aí pra você, viu? Tá? Então avisa aí pras pessoas que você conhece que nós vamos já... Vou pedir aqui ao nosso amado evangelista pra ele ler um texto da Palavra de Deus. E a irmã Marcilene vai orar pelas nossas famílias porque tudo que começa com oração e com a Palavra começa bem. Vamos ler a Palavra de Deus. Meus amados, gostaríamos de ler o texto conforme orientados em Eclesiastes, capítulo de número 12 E o versículo de número 1, que diz assim Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Muito bem. Nós agora vamos orar, vamos falar com o nosso Pai do Céu, porque estamos vivendo um momento muito difícil, uma conjuntura complicada, né? Tempo de conflito, de guerras, de inflação. Um tempo bastante difícil pra quem dirige e conduz uma família. Mas não esqueça de uma coisa, Deus é o guardião da família, Deus é o abençoador da família. E Ele está com a sua família e com a minha também. Vamos falar com Deus? Irmã Marcilene, vamos orar. Amém. Oremos. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Pai, na tua presença. Te agradecemos por essa oportunidade que temos de falar sobre a família e trazer, Senhor, ensinamentos bíblicos para os pais, para os adolescentes. Te pedimos, Senhor, nos guiem em tudo. Abençoa as famílias, Senhor, não somente as famílias que têm adolescentes, mas todas as famílias. As famílias dos teus servos que estão, Senhor, assistindo a esse programa. Traz paz, traz união, traz compreensão. Dá sabedoria, Senhor, aos cônjuges, dá sabedoria, Senhor, aos pais, para que possam, Senhor, educar seus filhos no temor da tua palavra. Seja conosco em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando oramos, as angústias se dissipam. Quando oramos, a vontade de Deus se torna mais clara para nós e o nosso coração se acalma na presença do Senhor. Evangelista Sostens, antes de abordar o tema, eu gosto de fazer aquela pergunta que todo mundo fica esperando. Porque aqui, quando os ministros vêm aqui com as esposas, revela aquele lado humano, aquele lado familiar. Os irmãos, o nosso público da Rede Brasil está sempre acostumado vendo a gente dirigindo os cultos, dando uma palavra sempre de terno, no exercício da função eclesiástica. E aqui vem o casal, vem o marido, vem a esposa. E as pessoas sempre querem saber como é que começou o mistério, onde foi, como foi, como foi que o Senhor conheceu a sua esposa, como aconteceu essa love story, essa história de amor entre vocês. Para iniciar do começo, teríamos que iniciar lá em Gênesis. Mas, trazendo aqui de forma resumida, eu conheci Marcilene, na verdade, em oração. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu vim de uma palestra sobre namoro, noivado e casamento, que sempre ocorre na nossa igreja. Então, uma certa irmã, pregando, ensinando, disse que o Senhor pode revelar a pessoa conforme a vontade dEle. E, naquele período, também, eu li um livro de Poyong-Chu, A Quarta Dimensão. Sim, eu lembro. E, nesse livro, ele conta um testemunho. Acho que a nossa geração quase toda leu esse livro, né? Então, nesse período, eu li também esse livro, que ele conta esse testemunho. E eu disse, se é possível, a irmã disse que é possível. O testemunho está dizendo que é possível. Então, eu vou orar. E comecei a orar, 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 até que eu tive um sonho. Mas eu pensava que era qualquer sonho. Um sonho comum. Sendo que, desenvolvendo a juventude, vai flertando alguém, até mesmo pretendendo namorar, conhecer. E, nesses momentos, o sonho sempre se repetia. O senhor estava na fase de receber currículos. Exatamente. E também de entregar, né? E, nesse período, o sonho sempre se repetia. Até que a maturidade veio. E eu comecei a me questionar. Esse sonho quer dizer algo. E, conversando com alguém, com mais experiência, eu disse, possivelmente, Deus falou para você. E, de fato, eu me agarrei com aquilo. E a entrega de currículos e de recebimento... Encerrou a temporada. O prazo da temporada encerrou. E, de maneira tal que, um certo dia, já presbítero, solteiro, estava na congregação de Casa Amarela. E, ali, naquela congregação, no simpósio de missões, eu estava no templo pregando. E, de repente, eu olho e percebo alguém e disse, eu já vi essa pessoa em algum lugar. Continuei pregando e terminei. Quando eu vou saindo do templo, então, no portão do templo, eu vejo o Marcelene, pela primeira vez, assim, próximo. E saúdo três vezes. A paz do Senhor. E ela responde a mim. Você está um pouquinho nervoso, não? Nervoso, sim. E digo amém. E, digo, ela diz amém. E, novamente, eu vou. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E, dali, vou para casa. Senhor, onde foi que eu vi essa moça? Onde foi que eu vi essa moça? Até que, o Senhor me lembrou do sonho. Eu disse, pronto. Já sei que ela não está em Moçambique. Sei que ela não está na África, nem em outra parte do Brasil. Está em Pernambuco e está em Casa Amarela. E, uma certa terça-feira, que era o tempo, o culto de doutrina, era na terça-feira. Então, numa terça-feira, quando eu estou ali no templo central, na entrada do templo, Então, eu vejo a jovem, Marcilene, e, naquele momento, nós trocamos os olhares novamente. Me permita, ministro. Está vendo a importância de ir para a doutrina? Sim. Para os jovens aí. É verdade. Aprender a palavra e uma oportunidade de ver a bênção. De ter o investimento, né? Da parte de Deus. Então, o que aconteceu? Dali para frente, só foi alegria. E, agora, em maio, vamos completar 20 anos de casados. Que coisa boa. E, assim, começou essa história, né, irmã? Verdade. Mas, quando esse primeiro contato que ele deu à paz, saudou a irmã três vezes, a senhora percebeu alguma coisa? Eu achei diferente, mas não percebi, não. Eu achei que ele queria saudar mais de uma vez. A gente ficou meio que preso na saída do estacionamento, que hoje, em Casa Amarela, é uma escola, né? Ali tem um portãozinho, o senhor conhece? Sim. E a gente estava para sair, o carro para sair, então a gente esperou e ele deu os três parceria. Eu nunca recebi tanto parceria de uma pessoa só. Mas eu não captei a mensagem da princípio. E, aqui, no Tempo Central, nós tínhamos um amigo em comum. Eu conheci esse amigo, ele também. Eu estava falando com esse irmão, que trouxe um recado para eu dar para a minha avó, inclusive. E aí, ele também parou sóstens e depois saiu e deixou a gente sozinho. E a gente tinha que conversar alguma coisa, né? Cheguei cedo para o Curto Doutrina, toda terça eu estava aqui no Curto Doutrina. E foi a gente que começou a conversar. Ele já começou a fazer perguntas bem diretas para mim, eu achei estranho. Foi entrevista. Foi entrevista, foi. Pegou o currículo e disse, vamos ver aqui o que tem. E eu achei estranho as perguntas, né? Sobre obra, sobre entrega. E ali a gente... Mas ainda eu não captei a mensagem. Estava sondando a irmã. Sondando, foi. Foi entrevista mesmo. Por isso que é importante o jovem conversar, né, irmão Marcelino? A gente conversava muito, pastor. Desde o primeiro contato, depois que começamos a namorar, a gente conversava muito, né? Muito sobre futuro. Depois sobre filhos, por exemplo, né? Porque isso depois reflete muito na questão do casamento. Depois que casa, né? A gente ouve pessoas, o senhor que está trabalhando com famílias também sabe, em área, né? A gente ouve pessoas dizendo assim, Eu queria ter mais filhos e ela não quer. Ou eu queria ter tantos filhos e ela só quer um. Ou um exemplo, né? Questão de filha. Eu queria isso, ela queria outra coisa. E eu fico pensando, o que é que essas pessoas conversavam no namoro, no noivado? Esse projeto começa lá atrás, né? Lá atrás, lá atrás. Ultimamente, sempre temos cooperado com o pastor na área de jovens, não é? Evangelismo, jovens e nesses últimos quatro anos com adolescentes. Mas nas palestras com jovens, eu tenho acostumado a dizer o seguinte, que a oração precede o encontro. Eu tenho usado muito essa frase. Baseado em Eliezer, o servo de Abraão, quando foi ao encontro de Rebeca, para trazê-la para Isaac. E também, Isaac, antes daquele encontro, a Bíblia diz que ele estava saindo da oração quando encontrou com Rebeca. E eu tenho visto aí um grupo de jovens que estão orando e estão dizendo assim, estou orando. Possivelmente, o senhor, como coordenador, tenha experimentado essa situação, tenha vivenciado essa situação. É fulano está orando com fulana, né? É assim, nós estamos orando. Fulano está orando com fulana. Sendo que, nessa oração, fulano e fulana estão indo para o shopping juntos, estão indo para o restaurante juntos. Estão, não estão orando, estão namorando. Arando, é, andando. Estão andando de mãos dadas. É. Estão visitando uma casa do outro. Com regularidade de um namorado, de uma namorada. Exatamente. E depois, quando se pergunta, estão namorando? Não, só estamos orando. Sendo que o encontro, ele é precedido pela oração. E pela misericórdia, o senhor me abençoou com este favor da parte dele. De ter visto Marcilene antes. E, orando, o senhor revelou. E depois da oração, depois da resposta, houve um encontro. E houve, de fato, o namoro. Exatamente. O compromisso. Mas, primeiro, uma busca a Deus e uma confirmação da parte de Deus. É muito importante os jovens que estão assistindo o programa considerarem isso. Buscarem a direção de Deus. Terem convicção para, de fato, entrar num relacionamento com cuidado. Como vocês fizeram, conversando, procurando conhecer o eu interior e não o exterior físico. Porque o mundo inverte essa lógica, né, Evangelista Sostes? O mundo primeiro conhece o físico e, se se agradar, aí, então, pode haver um compromisso, um casamento. Isso é tão sério, pastor, que essa semana eu estive atendendo alguém no departamento e essa senhora contou a situação dela. E ela disse que estava com alguém. E eu perguntei a ela, como é o nome do seu companheiro? O nome completo. Ela teve que procurar no celular o nome completo dele. Ela não sabia. Não sabia o nome completo. A chave da casa dela, a vida dela, estava na mão de um homem. E ela tem filha que mora naquela mesma casa e ela não sabia o nome completo do próprio companheiro dela. Meu Deus. O qual, biblicamente, deveríamos chamar de marido, né? Isso mostra quão vulneráveis as pessoas estão, né, nesta época. Exatamente. As pessoas abrem suas vidas, se entregam, desnudam o que há de mais pessoal e particular, que é o seu corpo. Há alguém que não conhecem, há uma pessoa que, enfim, são os relacionamentos relâmpago, né? Que acontecem na vida das pessoas sem nenhum critério. Mas o cristão, ele tem um compromisso com Deus, com a palavra, com a santificação. E ele deve considerar muito a direção de Deus na sua vida. Então, evangelista, nós temos aqui um tema para abordarmos que eu considero de grande relevância, irmão Marcelene. Vocês lidam com jovens já há bastante tempo. Teve a sua experiência no campo missionário por duas vezes, né? Eu considero a primeira e a segunda fase, né? A primeira fase, quando o senhor era adolescente, e os seus pais foram chamados para a obra missionária no continente africano, em Moçambique. Exatamente. Eu lembro que o senhor era bem jovem, porque eu sou, a gente é praticamente da mesma geração. E eu lembro que o senhor, bem adolescente, indo para o campo missionário acompanhar seus pais. E depois, o senhor já casado, voltou para o continente africano, para a África do Sul, onde passou ali uns sete anos. Sete anos. Não é isso? Então, aqui o senhor cooperou na superintendência das campanhas evangelizadoras por muito tempo, na secretaria de missões. E são departamentos que sempre lidam com os jovens, né? E agora, há quatro anos, junto com o pastor Sérgio Correia, lá no departamento de adolescentes, onde o senhor dá expediente com a irmã Marcelene diariamente. Então, Evangelista Sostens, o adolescente, ele é um agente importantíssimo na família. É, eu considero isso. Se este adolescente for cercado de cuidados, de atenção e de amor, um adulto saudável está sendo forjado. Se essa adolescência não for bem acompanhada, um adulto com sérios problemas de personalidade, psicológico, espiritual, social, está sendo formado. Então, qual é, Evangelista, a importância da adolescência para a formação do ser humano, para a vida, para o futuro? Porque, como a gente costuma dizer, é a fase de colocar as bases, né? Eu gostaria de iniciar trazendo uma breve definição do próprio termo adolescência, né? É, que é um termo do latim, adolescência, adolescência, que quer dizer a crescer, ou para crescer. Ele já não é mais uma criança, mas também ainda não é um adulto. Então, nesse processo, ele está a crescer. Esse termo também vai dar o significado da palavra adolecer, que chega também em português como adoecer. Justamente porque é um processo doloroso de crescimento, no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto social. Essa pessoa que já não é mais uma criança, mas agora está passando pelo processo para se tornar adulta, ela vai enfrentando dores mesmo no corpo, literalmente. Há algumas que conseguem identificar isso diante do pediatra, por exemplo, que estão sentindo dores nos ossos, estralando, crescendo. Às vezes ele olha para a mão, percebe uma mão maior do que a outra, a orelha maior do que a outra. As meninas ficam com vergonha do seu próprio corpo por um certo momento, porque vê a modificação, os lábios crescendo. Então, esse processo é um processo de desenvolvimento. Existem vários teóricos na área que tratam dessa fase do desenvolvimento, na fase da adolescência especialmente, e eles tratam de forma bastante específica. No entanto, a Bíblia também, ela não esconde essa fase. Ainda que tenhamos nos dias atuais uma abordagem com as ciências humanas, na área da psicologia, na área da sociologia, por exemplo, que lida bem com essas questões, e no tempo bíblico a gente vê pouco. Inclusive, até o próprio termo adolescente eu fui buscar no latim, porque nos originais bíblicos, grego e hebraico, esse termo está distante. Fala mais de jovem, fala mais de criança. Mas a Bíblia apresenta quando José, no capítulo 37 de Gênesis, versículo 2, ele é descrito como tendo 17 anos. Jesus, em Lucas 2 e 42, tendo 12 anos. Aí a Bíblia também apresenta outras pessoas, não indicando a sua idade, mas por estudos históricos, e utilizando arqueologia, por exemplo, a gente vai perceber Davi, com 13 anos de idade, Êutico, com 14 anos de idade, Samuel, com 15 anos de idade. Então a gente vai percebendo Daniel também com a média de 16 anos, que estão nesse processo. Não é assim? Sim, eu estava aqui pensando enquanto ele estava falando sobre a adolescência, né? Tem alguns teóricos do desenvolvimento humano, e tem um bastante conhecido, chamado Eric Erikson. E ele diz que a adolescência é uma fase de grandes mudanças, né? Essa fase transitória entre a infância e a juventude e a adultez, né? Porque o jovem também já, seus 20 e poucos anos, já é considerado também um adulto. Então, o adolescente nem é adulto, nem é criança, está no meio. E nesse meio acontecem muitas mudanças. E são mudanças também que envolvem perdas. E tem dois teóricos que eu gosto muito de vê-los, é Aberastur e Nobel. Eles falam sobre a adolescência e os lutos que o adolescente passa. Não é luto no sentido de morte, né? Luto a gente fala no sentido de perda. Luto não é só por morte, mas qualquer perda é um luto. E eles falam que o adolescente, ele perde algumas coisas. Ele passa pelo luto do corpo infantil, o luto dos pais da infância e também o luto da identidade infantil. Então, eles perdem aquele corpo infantil. A fala. A fala é mudar. O corpo. É, tudo, né? Os meninos engrossam a voz, né? É. Já sai daquela voz mais... A sua própria autoimagem, né? Muda. Muda tudo. Isso é um luto. Isso é um luto. O corpo muda com a puberdade, lá para os 11 e 12 começa a mudar. Tanto da menina quanto do menino. E ele perde aquele corpo da infância e vai entrando nesse corpo da adolescência. Ele perde os pais da infância também. Porque os pais da infância, a gente, quando o menino vai ficando 11, 12, a gente já começa a dizer, você já é grande, você já sabe fazer isso sozinho. A gente, como pai e mãe, sabe. E aquele denguinho que dava para a criança, né? É. E ele diz, o quê? E aí aquilo vai passando. A voz do pai já muda. Vai mudando até a própria voz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. É, olha aí. Ô, rapaz, né? E a gente que tem menino, né? O senhor com a irmã Milene, nós temos dois meninos, o senhor também tem dois meninos, sabe que a gente tem essa postura, né? Mais... É, é verdade. ... assim, segura. E isso é um luto para a criança, né? Ela não tem mais aquela tolerância tão grande como antigamente, anteriormente. Então, esses autores falam de lutos. E também tem o luto da identidade infantil. Eu não sou mais criança. Mas o que eu sou? Eu não posso mais agir assim porque minha mãe e meu pai diz que eu já sou grande, não é? A gente diz assim, você já é um adolescente, já deveria ser responsável por isso? Seu material vive espalhado, não é? A toalha ficou em cima da cama. É todas essas coisas que a gente sabe do dia a dia. E, às vezes, nós, como pais, esquecemos que eles estão passando por essa fase, mudando de fase, e eles vão passar por esses lutos, por essas perdas. Então, a cabeça do adolescente muda totalmente, né? É um processo de mudança. Por isso que eu gosto, quando Eric Erikson fala de processo de grandes mudanças, e ele fala também de uma busca de identidade, né? Ele vai buscar a sua própria identidade, porque antes tudo que a criança se identificava estava relacionada aos pais, e agora ele busca a sua própria identidade, não é? E eu sei que isso causa uma confusão, assim, na cabeça dos pais também. É verdade. Os pais estão... é difícil para o pai enfrentar. Ele não sabe, teoricamente, a gente pode teorizar que são lutos, são perdas, mas, às vezes, a gente nem sabe que existe isso, né? São estudos feitos na área da psicologia do desenvolvimento infantil, e, às vezes, os pais nem percebem, não é? Ele começa a... quando ele vai... a criança, né? Toma banho, fica à vontade e se veste na frente dos pais. Quando ele vai indo para a adolescência, ele fica com mais vergonha, não é? Demora mais. Ele vai criando o seu mundo privado. Privado. Particular. Que tem a ver com a identidade dele, que antes ele estava totalmente ligado aos pais, ou aos cuidadores, mas aos pais, e tudo era meu pai, minha mãe, e se é menina, tudo é a mãe, se é menino, tudo é o pai, né? Os dois, no geral. Mas agora ele começa a ficar mais isolado, mais sozinho, quer escolher as próprias coisas, não é? Já diz que não gosta de tal amizade, e começa essa identificação. A gente estava conversando em off aqui, eu tenho o mais velho com 11 anos, está entrando na pré-adolescência, né? Aí ele colocou assim na porta do quarto, não perturbe, estou dormindo ou lendo. Já começa a estabelecer... Limites. Os seus próprios limites, né, Evangelista Soja? Exatamente. E é interessante aí que os pais que já passaram por esse processo, tenham habilidade e sensibilidade, né, para perceber que o adolescente agora está nesse momento. Essa criança agora está entrando na pré-adolescência e a própria adolescência, e ele possa saber conduzir. E como é que a gente encontra isso no aspecto teológico, né, bíblico? A Bíblia diz que esses filhos são como flechas. É verdade. E naujava, né? Então, sendo flecha naujava, então nós vamos direcionar, vamos guiar o caminho, vamos orientar para que essa flecha chegue no seu devido propósito, não é isso? E tem um alvo, né? Exatamente. Para tirar a flecha, né? Salmo 127, versículos 3 e 4, para você que está em casa. Então, a flecha tem o tempo de preparação, né, de afiá-la, de prepará-la, mas tem também o tempo de lançá-la, né? E às vezes isso acontece de forma precoce em algumas famílias, né? Mas o ideal é que esse adolescente se desenvolva bem, né? E muito mais importante do que lançar, está a direção. Porque às vezes a pessoa quer lançar aleatoriamente. E não prepara esse adolescente no aspecto emocional, na estrutura física. Dizer, olha meu filho, você está chegando agora no momento da puberdade, vai nascer uns pelinhos. Anatomicamente, no caso das meninas especialmente, o seu corpo vai ser alterado. Então, você vai chegar a um certo período que você vai ser conduzida a uma nova dimensão, uma nova realidade, porque o aparelho reprodutor está sendo amadurecido, está sendo ativado para esse amadurecimento. Então, esse conflito vai acontecendo com o adolescente e aí precisa dos pais para poder direcionar no sentido afetivo, no sentido emocional, no sentido físico, no sentido social e, essencialmente, no sentido espiritual. Porque, em certo momento, a identidade religiosa do Deus dos pais, às vezes, não foi bem comunicada. Então, esse Deus não se transforma no Deus desse adolescente. E ele cria esse distanciamento. E aí é importante que esse pai possa gerar essa identidade de maneira que, quando ele complete 18 anos, ele não diga, agora eu tenho minha autonomia e vou seguir o meu caminho, vou seguir a minha religiosidade, vou seguir a minha história. E aí se desvencilha totalmente dessa suposta educação ou orientação que deveria ser feita justamente nesse período. Ministro, a gente quer falar sobre isso no próximo bloco. Já passou rapidinho, o assunto está muito bom, mas a gente vai dar uma pausa aí para você comer o seu pudim, tá? Não exagere, não. A gente volta já com mais Em Família. Foi rapidinho, não foi? Já tomou aí o seu cafezinho quente? Já beliscou aquela goiabada? Cuidado para não engordar, viu? Muito bem, voltamos aí. A Família e a Adolescência Saudável. Esse tema é um tema de grande relevância, é um tema muito importante. E se você puder, compartilhe com seus amigos, com a sua família, passe para alguém. Você conhece algum casal que é pai de adolescentes, são pais de adolescentes? Compartilhe com eles. Coloque no grupo da igreja aí, no grupo da família, no grupo da equipe de casais, para que eles possam ter acesso a este conteúdo. É de suma importância. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre os lutos, né? Que aqui a irmã Marcilene estava usando essa linguagem psicológica, né? Para falar da mudança, da perda da identidade infantil, não é? Eu vou pedir para colocar uma tela aqui, para a gente abordar. Evangelista Sostens, irmã Marcilene. A adolescência e seus desdobramentos. Mudanças físicas. Nós escolhemos, pelo menos, esses três aspectos. Mas isso é bem mais abrangente, né? Mudanças físicas, mudanças psicológicas e mudanças emocionais, evangelista. Ou seja, é mudança para todo lado. Com certeza, com certeza. Eu gostaria de fazer uso de um texto bíblico que está em Gênesis. Gênesis 1 e 28. Quando eu trato desse assunto com adolescentes e até mesmo com os pais, eu gosto de pensar muito nesse texto aqui, que diz assim, Gênesis 1 e 28. Eu gostaria de destacar aqui, pastor, os verbos. Deus criou o homem para isso, para que ele pudesse desenvolver essa plena identidade pela qual Deus estabeleceu na terra. E aí ele haveria de frutificar, ele seria um homem, o homem deveria ser criativo. É por isso que tem a capacidade de desenvolver artes, tecnologia, porque a frutificação está aí dentro. Dessa frutificação, Deus disse, multiplique. Então o homem tem a capacidade de se desdobrar. Reproduzir, aumentar, né? Em todas as dimensões. Daí, a gente vai perceber o quê? Enchendo, né? Quer dizer, vá até o limite que eu tenho estabelecido. O homem tem a liberdade aí de desenvolver da forma que Deus estabeleceu para ele. Enche a terra. É o limite de Deus. E daí, segue-se os dois últimos verbos. O sujeitar e o dominar. Quer dizer, essas habilidades que Deus deu ao homem, está inserida desde o seu nascedor. Esse aspecto faz parte da humanidade. E daí nós vemos o seguinte, que agora esse ser já não é mais uma criança e também ainda não é um adulto. Ele é um adolescente. E o que é que vai acontecer nesse processo? Ele vai procurar o limite dele. E nessa procura do limite, ele vai querer saber onde é que está o meu limite. E vai bater, ele vai contrapor, ele vai argumentar. Por não ter habilidade ainda psicológica equilibrada, ele vai querer vencer pelo grito, pela violência, de forma impositiva, fisicamente. Às vezes, por não ter controle das suas emoções, ele vai ser violento com os pais. Ele não sabe ainda dominar a ira. Exatamente. Que é um sentimento humano. É. Que se for amplificado, se não for bem administrado, vai causar problemas, destruição, tristeza, angústia. Exatamente. E esse adolescente, ele já não chega a essa fase como sendo pronto para essa fase. Ele vai descobrindo. Olha, agora eu percebo que eu tenho mais força. A minha voz está alterada. Eu percebo que agora eu tenho mais energia. E às vezes, fisicamente, ele vai crescendo e vai tomando uma postura que chega até a ser maior do que os próprios pais. Eu sou mais alto do que meus pais. E meu filho mais velho, meus dois filhos, aliás, o de 17 e o de 12, Jonatas e Pedro, são mais altos do que a própria mãe. Sim. Eu estou pequena entre os três. Então, fisicamente... A senhora está numa terra de gigantes. Sim, senhor. E sem salto em casa é que eu estou pequena mesmo. Então, fisicamente, esse adolescente, por falta de compreensão desse processo de desenvolvimento, ele pode se achar na condição de dizer o seguinte. Eu vou impor em casa. Sou superior. Sou superior. E aí, cabe aos pais. Quando não é. Exatamente. Cabe aos pais terem esse entendimento. Eu estou partindo de uma visão teológica da questão para trazer respostas na área social, na área emocional que o adolescente pode vivenciar. Eu estava aqui pensando sobre essa questão das mudanças, uma fase de mudança. E o adolescente pensa, quando a gente palestra para adolescentes, especialmente para as... Eu fico mais com as meninas, quando o pastor nos envia, e ele com os meninos. Eu trago essas informações para as meninas. Mas eu queria trazer para os pais. Que a gente vê... A gente estava conversando aqui no intervalo, no pastor. Eu olho para o meu filho, ele tem 1,90m com 17 anos, mais baixo ainda do que o pai, pouca coisa. E eu olho para ele, eu vejo um corpo adulto. E às vezes eu, eu estou falando de mim mesma, não estou colocando, apontando ninguém. Às vezes eu julgo aquele menino, aquele homem de 1,90m, como uma pessoa adulta, com a maturação de um adulto. Quando ali dentro daquele corpo está uma criança recém saída da infância. Recém saída, que nem está lá na adultez, nem está cá mais. E eu fiquei lembrando, a gente conversou no intervalo, sobre essa maturação cerebral. Que o corpo está todo maduro, mas o cérebro não está maduro. Anteriormente, as neurociências acreditavam... As pessoas que estudavam cérebros, os neurologistas e todos esses estudiosos, acreditavam que o cérebro já era maduro nessa idade. Não é. E a gente pensa que só o corpo amadurecendo, o cérebro amadurece. Não. Me permita pegar um gancho na sua fala e dizer o seguinte. Por isso que a igreja desestimula namoro entre adolescentes. Sim, senhor. É isso. As pessoas às vezes acham, me permita, evangelista Sostens, irmã Marcelene, você que está em casa, acha que a gente, os obreiros, o ministério, cria um tipo de patrulhamento para o adolescente, quando não é nada disso. Ele não tem maturidade. Quando a gente diz que adolescente não deve namorar, não é se intrometendo na vida dele. é querendo que ele evite situações para as quais ele não está ainda psicologicamente preparado. Não é, irmã Marcelene? E é isso que eu trago, pastor, nessas palestras. Quando eu falo só para as meninas, dependendo do pastor, da filial ou da área, eles juntam moças e adolescentes. E a gente fala que a igreja não encoraja esse namoro na adolescência, porque o cérebro do adolescente não tem maturidade em tomar decisões tão importantes quanto entrar no relacionamento. E a gente fica olhando para a criança, por exemplo, se eu tenho 11 anos, agora que o cérebro de Gabriel está no tamanho de um cérebro adulto. Tanto é que a criança, quando nasce, eu não vou entrar muito em detalhes por causa do tempo, mas o nosso bebê, os pais entendem isso, que o bebê tem aquela fontanela que a gente chama de... Moleira. 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 Nossos avós diziam... Moleira. Quando minha avó queria me dar umas lapadas boas, eu aperfei, dizia, pau na moleira, menino. Pau na moleira. Pronto, a moleira, né? Não é só aquela da frente, tem outras, né? Que elas são justamente para o cérebro expandir e a caixa craniana poder segurar esse cérebro e proteger esse cérebro. Então, o cérebro da criança vai passar por muito desenvolvimento e crescimento mesmo anatômico e físico. lá para os 10, 11 anos, parou de crescer, vai ser o tamanho do cérebro que vai estar na adultez, porém, ele é imaturo. A caixa craniana está num tamanho ideal, mas o que está dentro ainda está se desenvolvendo, né? É muito interessante. É como uma fruta, né? A gente vai no pé de manga, por exemplo, e vê aquela manga grande, mas ela está verde. Ela vai ser daquele tamanho, mas não está madura. E o cérebro é assim. Só que a maturação do cérebro, hoje as neurociências explicam isso, que chega por volta dos 20 e poucos anos. Eu não vou estabelecer uma idade, tem teóricos que dizem 25. E eu acho que ainda existe aí, mamacilene, uma diferença entre homens e mulheres também. Sim. Não é? Com certeza. Sim. Existe. Esse fator também. Desde a infância tem uma diferença. Ainda que o mundo diga que não existem diferenças entre homens e mulheres, nós temos desde, foi lido aqui Gênesis, desde o Éden, diferenças pré-estabelecidas. E isso é científico, né? É um argumento biológico, porque esse tipo de argumento não pode ser sociológico, filosófico. Porque atualmente os teóricos que versam nessa questão, eles dizem que o gênero vai se construir socialmente. Sendo que isso não é questão determinada pela sociedade, é uma questão determinada pela biologia. E a biologia, nesse caso aí, ela já estabelece os neurotransmissores que vão estimular determinadas áreas do nosso corpo, da nossa mente, o nosso comportamento, o campo de visão, de como vamos julgar e perceber as coisas. Então, isso aí não é sociológico ou filosófico, mas é biológico. Isso é biológico. Isso é natural, né? É a natureza. Eu gostaria de construir aqui um aponte, se for possível, entre essa maturação que Marcelene falou e isso que o senhor está falando sobre a questão do namoro. Porque nessas palestras que o nosso pastor nos envia, e você, querido irmão, talvez já nos acompanhou em algum momento como esse, nessas atividades, costumamos apresentar alguns argumentos. Por exemplo, por que o nome é chamada gravidez precoce? A gravidez precoce não se dá para uma moça de 25 anos. Não se dá para uma pessoa que já está na sua fase adulta. Mas se dá justamente para os adolescentes. Adolescente. A gravidez precoce só ocorre nesse momento. Por que precoce? Porque não é o tempo ideal. É imaturo. É antes do tempo. O corpo não está totalmente preparado. A psique, a mente ainda é infantil. Exatamente. Até a personalidade, pastor. Que a gente pensa que já é formada. Eu gosto de pegar o exemplo do meu menino, porque ele é muito alto. Olhar para aquele menino com 17 anos, e os teóricos falam muito da personalidade estar sendo formada pelo de acabar a formação, de fechar. Eu gosto de falar assim, eu tenho minha própria teoria, o barro secou. Não tem nenhum teórico aqui, sou eu que gosto de dizer, o barro secou. Lá para os 18, 19 anos. Então veja, se um adolescente ainda não tem nem sua personalidade, 14, 15 anos, está em formação, O cérebro é imaturo, a parte do cérebro que toma atitudes, tomada de atitude, decisão, atenção, julgamento, organização. Essa parte pré-frontal é a última a amadurecer no cérebro da pessoa. Ser humano, essa parte pré-frontal é a última. Isso quer dizer que essa parte de tomada de decisão, organização, atenção, segurar o impulso, que o adolescente tem dificuldade, os pais sabem bem disso. Tudo isso, essa parte é a última a amadurecer. Agora veja, qual é a parte que o adolescente mais usa do cérebro para tomar suas decisões? A parte que é ligada às emoções, que é a amígdala, que não é essas amígdalas que a gente fala aqui, mas essa parte do sistema límbico que está junto com a amígdala, emoção pura. Então se essa parte do cérebro está ligada ainda à parte emotiva e não racional, este adolescente vai tomar decisões e fazer escolhas baseadas nas emoções. E aí, veja só, ainda nessa construção dessa ponte, ela está usando o argumento na área da psicologia, eu estou tentando puxar para o argumento na área da sociologia. E perceba só, que na questão, o argumento agora na questão jurídica, a justiça brasileira, ela não imputa no adolescente crimes como, crimes como da idade de 18 anos para cima, para pessoas de maiores. Por isso, o adolescente não pode tirar carteira de motorista. Porque se ele poder responder criminalmente, então ele pode tirar carteira. E a partir de quando? 18 anos. Por causa de quê? Por causa dessa maturação que a sociedade brasileira ainda não percebe que esse adolescente tem. E por causa disso, ele não pode ser responsabilizado criminalmente. Então, por causa disso, ele não pode tirar identidade. Aliás, carteira de motorista. Então, veja, ele não pode tirar carteira de motorista. Para ele ter conta bancária e ter autonomia, em certa maneira, tem que ter uma emancipação do próprio pai autorizando, porque até 18 anos ele não pode juridicamente responder por várias questões na área econômica e jurídica. Na área biológica, a menina é tida como tendo gravidez precoce. Quer dizer, existem vários argumentos na área biológica, na área jurídica, na área social, na área psicológica, que diz que esse adolescente não está preparado ainda para responsabilidades maiores. No entanto, devido a questões midiáticas e questões de cultura de massa, esse adolescente é estimulado sexualmente a procurar até uma namorada. E esses adolescentes estão onde também? Na sociedade e a igreja está nessa sociedade. E esses adolescentes estão sendo influenciados. E aí cabe os pais entenderem que a igreja não tem interesse de interferir na construção da sua família. A igreja não tem interesse de decidir por você aquilo que você entende que deve ser a sua família. Mas a igreja dá um suporte, né? A igreja faz o papel preventivo. Exatamente. A igreja orienta, ensina, os pastores, os professores de escolas dominicais, dirigentes de campanhas evangelizadoras, dirigentes de uniões de adolescentes. Tem procurado cercar esse jovem de cuidados, cercar esse adolescente de cuidados para que ele não se lance na vida emocional antes do tempo, na vida afetiva antes do tempo, e venha amargar grandes prejuízos na vida. Porque eu conheço muita gente que começou a se relacionar sexualmente na adolescência e hoje abre a boca e diz, se eu soubesse, se eu tivesse pensado bem, eu teria esperado o momento certo e a pessoa certa. Então, vamos pedir para colocar a próxima tela aqui, para a gente, como a gente diz aqui no Nordeste, dar uma carreira. As dificuldades comuns à adolescência, evangelista e irmã Marcelene. Questionamentos, tendência à autonomia, excesso de entretenimento, hiperconectividade, problemas existenciais, instabilidade emocional. Ou seja, a adolescência é um barril de pólvora, né? É verdade. Pelo menos de uma forma panorâmica, assim, para a gente falar, a gente tem dez minutos aí para fechar o segundo bloco e quando a conversa está boa, olha o tempo, vai embora. Tem oito minutos só. Eu que disse dez, né? Dei uma margem maior. Mas veja aqui, questionamentos, tendência à autonomia, excesso de entretenimento, hiperconectividade, problemas existenciais, estabilidade emocional. É, a adolescência é uma Ferrari, paixão sós em alta velocidade. Dizentos e tantos quilômetros por hora. Eu me lembrei aqui de um texto que eu gostaria de fazer uso. Vamos começar. Sim. Como é um programa evangélico, né? Cristão. E nosso costume na igreja é sempre utilizar a Bíblia. Vamos consultar o texto. Então vamos consultar o texto de Gálatas. Capítulo 4. Eu acho que é um texto que cabe bem dentro desses desafios, não é? Versículos 1 em diante. Diz assim, Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, ainda é, ele não é, ele não tem a independência, né? Ele é um menino ainda. Então, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Paulo está apresentando aqui algo que acontecia no processo de emancipação. Esse processo de ser uma criança e se tornar adulto. Então, nesse caminho aqui, o processo de emancipação, ele está apresentando algo que está dentro da cultura mediterrânea. Podemos assim dizer. É dizendo que o apóstolo Paulo, ele está apresentando algo na... A cultura predominante ali, na região mediterrânea, era a cultura grega, que emancipava o menino nos tempos de Paulo com 18 anos, na cultura judaica, na cultura judaica com 13 anos, e na cultura romana com 14 anos. Veja que a percepção de cada um diferia. Hoje acontece a mesma coisa. Aqui no Brasil, fazendo um link com o que nós estávamos argumentando, o menino só pode tirar carteira com 18 anos de motorista, nos Estados Unidos com 16 anos. Quer dizer, cada sociedade também tem uma forma de perceber esta maturação. Isso não é uma percepção global. Cada um tem a sua. Por isso que estou fazendo esse link em relação àquela região do Mediterrâneo. Mas perceba que Paulo vai dizer que esse menino, ele está sendo conduzido por um tutor, por uma pessoa que está levando a uma fase de emancipação, até certo ponto. Ele está debaixo. É interessante, me permita aqui voltar ao texto, uma breve reflexão. O verso de número 2 inicia assim, mas está debaixo. Aqui está uma conjunção adversativa, dizendo que essa autonomia dele não existe. Ele está sob uma orientação de essas autoridades que são tutores, pessoas responsáveis para guiá-la. Guiá-la em quê? Nesses momentos de questionamentos. Que surgirão diversos questionamentos para o adolescente. Por que não? Por que sim? Especialmente nos dias de hoje, onde a nossa sociedade, ela tem sido bastante influenciada por pensadores, que inclusive patrono da nossa educação brasileira, que ele diz o seguinte, você é protagonista da sua própria história. Sendo que esse protagonismo, ele vai acontecer a partir da emancipação, e não antes disso. Nesse processo, esse adolescente, ele precisa ser orientado, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser respaldado. Então, tendências à autonomia vão surgir nesse momento. Eu já sou grande, eu já posso fazer, eu sei fazer. Por favor, não me chame de filhinho, não venha me dar beijo na hora de me despedir da escola. Todos nós enfrentamos essa situação com os nossos filhos. Coisas bem comuns. Pai, vai para lá, me deixa aqui sozinho. Eu quero o meu dinheiro, eu quero pagar por conta própria. Faz um pix aí para mim. Os pais têm que ser sensíveis para saber que isso é um comportamento típico da adolescência. Eles estão em busca da autonomia, em busca da própria identidade, tendência grupal. Eles têm que entender isso. Às vezes preferem estar no grupo deles, a gente já vê isso, e a gente às vezes vai para, vou acompanhar ele em alguma escala um pouco mais longe, a gente quer levar os meninos e eles não querem. Não, eu quero ficar aqui porque quero ficar com os meninos da união. Então, é tendência grupal e, claro, que seja um grupo sadio. Os pais precisam entender que precisam dar também um certo nível de confiança e responsabilidade aos adolescentes. Não tratar mais como criança, que não é mais criança, mas também ensiná-los a essa independência, é uma independência vigiada. Esse desmame, podemos assim dizer, ele tem que ser gradual, cuidadoso, não pode abrir demais, não é? Evangelista só, né? E sempre vigiando, não é? Vigiando, porque, por exemplo, eu falo da minha adolescência. Na minha adolescência, com 12, 13 anos de idade, meu pai me deu a chave de casa. Sendo que ele me deu a chave de casa dizendo, ninguém entra. Ele me deu a chave de casa dizendo, você tem hora de entrar. Aí eu perguntei a ele, qual é o significado de me dar a chave? Se eu tenho que entrar em tal hora e se eu não posso colocar ninguém aqui dentro? Ele disse, você está no processo de aprendizado. Como é que eu posso confiar em você? Confiança, mas não lhe deu liberdade antes do tempo. Exatamente. Autonomia, né? Exatamente. Ele queria me testar ali para saber o meu limite. Então, resultado, ele me deu a chave, mas eu tinha horário para chegar. Ele me deu a chave, mas eu não poderia colocar qualquer pessoa. O que é que está acontecendo hoje com o comportamento atual? Os pais entregam a chave e não estão perguntando nada. Os pais deixam os filhos colocarem quem eles quiserem, às vezes, eu digo isso por causa das tratativas no departamento. Às vezes, o menino recebe em casa, dentro do seu quarto, os amigos para conversar. Tudo bem, tudo bem. Sendo que o menino chega de seis horas da tarde com os seus amigos e fica até uma hora da manhã. Ninguém sabe o que está fazendo. O que está fazendo. O que está vendo. Que tipo de entretenimento eles estão tendo acesso. O pai não bate na porta, a mãe não bate na porta para saber se está tudo bem aí. Não tem acesso. Às vezes, na questão da hiperconectividade, a gente vai perceber o quê? Que o adolescente tem o acesso à internet e os pais não interagem para saber a senha deles, saber o site que ele está pesquisando, o que eles estão fazendo. E essa parte de estar acompanhando, de mentoria, de apoio, direcionando essa flecha, vai sendo abandonado. e logo com 12 anos o menino tem autonomia. Autonomia para decidir namoro, decidir a vida profissional, acadêmica, e os pais não estão acompanhando isso. A conversa está muito boa. Mas já encerramos aqui o segundo bloco. A hora está correndo rápido, mas ainda temos mais um bloco para a gente abrir mais ainda esse questionamento sobre a adolescência, esse debate, essa conversa excelente sobre a adolescência. Não saia daí não, tá? Tome a sua água, coma o seu biscoitinho aí, belisco o seu pudim que eu volto já com mais em família. Música 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 E aí, o cafezinho estava bom? O pudim, na medida? Que coisa boa, né? É bom estarmos juntos, é bom estarmos em família. E este tema de hoje, que é um tema importantíssimo, eu acho que os senhores que são pastores, dirigem igrejas filiais, igrejas em áreas, você que é pastor de outra denominação, você que também é líder na sua igreja, envia o link desse programa para os pais de adolescentes, para as pessoas que você conhece, porque são informações bíblicas, são informações oriundas da vivência, porque este casal aqui lida diariamente com esta questão, dentro e fora de casa, né? São pais de adolescentes e também lidam com adolescentes. Evangelista Sostens, irmã Marcilene, tem muitos pais aí, assistindo o programa e perguntando, como é que eu faço para conseguir me comunicar com meu filho? Eu não consigo conversar com meu filho sem brigar com ele. Eu não consigo conversar com a minha filha sem me estressar com ela. Não é por quê? A gente está vivendo um tempo de correria, as pessoas estão muito individualistas e não estão muito dispostas a gastar tempo com o outro, ouvir, ponderar. Tudo é rápido, tudo é apressado. Então, existe hoje muito isso. Aquele abismo de gerações, né? O adolescente diz, mas mãe, a senhora é lá do... Uma vez o Gabriel conversando comigo em torno de brincadeira, disse, papai, o senhor é da idade da pedra. Eu digo, pois é. E a pedra está aqui, para segurar você, meu filho. Ou seja, esse abismo de gerações, como é que um pai, uma mãe, irmã Marcilene, pastor Sócio, pode fazer para se comunicar, para ter um diálogo, um canal aberto com esses filhos? Eu gosto sempre de dizer, pastor, que... Eu vou usar a expressão bíblica, né? Que a Bíblia diz assim, né? Paulo diz aos gálatas, né? Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso ceifará. E a gente pode levar para os dois lados, para a plantação ruim, ceifa ruim, plantação boa, ceifa boa. E quando a Bíblia diz assim, também citando outro texto bíblico, Provérbios 22 e 6, para a gente ganhar tempo, não vou abrir, mas a gente conhece, não é? Que treina o menino, ou ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Esse crescer e não se desviará dele é a coelheta. A plantação é treinar, ensinar o menino na infância. A mesma coisa também, isso abrange muita coisa. Mas falando sobre comunicação, eu não posso querer ter uma comunicação com o meu adolescente, saudável, boa e fluida, né? Para que aquela comunicação seja bem fluida, se eu não me comunicava na infância com ele. Se eu quero um adolescente saudável e posteriormente um jovem adulto saudável, eu preciso plantar lá na infância. Então, às vezes a gente pensa assim, é muito pequeno, ele não entende, né? Para os pais aí de crianças muito pequenas, talvez a gente são filhos de diversas idades, né? Mas a criança na primeira infância precisa já se comunicar com os pais. O bebê que está sendo amamentado pela mãe, ali já existe uma comunicação ainda que o bebê não fale. Esse bebê que recebe o olhar da mãe, se for amamentação natural, se for por fórmula, mas tem aquele momento com a mãe, no corpo da mãe já está se comunicando. Tanto é que existem várias pesquisas de crianças que cresceram sem essa comunicação distante desse amor materno. Eles desenvolvem, muitos deles, né? Não é um fatalismo, mas é um percentual muito alto. Desenvolvem transtornos de ansiedade, depressão, transtornos psicológicos por falta dessa presença materna. Eu vou falar mais especificamente para as mães, mas é no modo geral, claro. Então, se você quer ter uma comunicação saudável, que se você quer que seu filho venha dizer, na adolescência, mãe, pai, estou gostando, estou admirando uma menina, estou gostando, estou admirando um menino, ainda que a gente saiba que não é o momento, mas a gente precisa acolher esse sentimento do menino, da menina. Levar em conta. Levar em conta. Considerar isto. E valorizar. Ouvir, entender, valorizar, aconselhar. Estou com medo da prova. E depois a gente pode, eu posso, por exemplo, chegar para, o meu filho pode chegar e dizer, eu estou preocupado com fazer essa prova e não estou muito seguro. Meu filho mesmo agora fez o Enem, né? E ele voltou, voltou tarde, né? Porque a tarde toda, e voltou e disse, eu não fiz uma boa prova. Graças a Deus fez uma boa prova e conseguiu a vaga na universidade. Mas assim, ele voltou. Foi bênção. Estamos ainda saboreando a vitória. Mas ele voltou para casa, a gente ansioso, né? Como pais. Ele voltou bem cansado, disse, eu não gostei muito da prova. E eu falei, a gente conversou com ele, olha, não fique tão preocupado. Nós tivemos dois anos aí com estudos online, dentro de casa. E dê aquela palavra para ele, para que ele se tranquilizasse. E ele se calou e ficou no quarto, como o senhor mesmo disse, que às vezes até o Gabriel já está fazendo isso. Ficou sozinho no quarto, calado. Ficou na dele. Ficou na dele, né? Ele colocou para fora o que estava incomodando. A gente acolheu, conversou também, mas não ficou encharcando. Ele estava naquele momento de pensar. Então, eu quero me comunicar com o meu filho, adolescente. Eu preciso plantar lá atrás essa comunicação fluida desde a infância. Eu percebo, pastor, o senhor falou aí que a gente está num momento de muita correria, né? Uma vida muito agitada. E eu falo de mim, eu não posso ficar apontando o dedo para ninguém sem olhar para mim. Às vezes eu estou na cozinha fazendo alguma coisa, né? E às vezes, eu inclusive coloco alguma coisa para eu ouvir que eu queira aprender, alguma coisa. Eu estou às vezes ocupada ali. e chega um dos meus filhos para falar alguma coisa. E quando eles eram menores, a conversa era até uma coisa assim que, para a minha idade, já passou. É do filme do super-herói e que aconteceu, que fez. A senhora está ouvindo, aí eu me policiava. Eu dizia ali, se estivesse ouvindo alguma coisa, parava e dizia, sim, diga. E às vezes, eu não me interesso muito por super-herói, por exemplo. Não é? A gente passou dessa fase, mas são meus filhos. E se eu não der importância à brincadeira, à crítica, ou o que ele está falando, ele não vai me falar de assuntos mais sérios. E eu dizia, e foi? E o que esse super-herói faz? Não é? E qual é o super-poder que ele faz? Claro, uma conversa que pode ser até considerada, entre aspas, boba para mim, mas para ele é importante, que ele quer comunicar. É o mundo dele, né? É o mundo dele. Ele quer comunicar. E também, a necessidade de entrar nesse mundo, desse adolescente, porque se não fizer parte desse mundo, ele vai construindo a sua própria história de forma autônoma e também já não mais se sente interesse de trazer o pai para essa história e trazer a mãe também. Estudos na área, pastor, eu estava lendo um certo livro americano, norte-americano, apresentando estatísticas de que o homem, nós homens, os pais, no máximo, falam dois minutos. com os filhos a cada 24 horas. Quando eu li aquela informação... É bem pouco, né? Apenas dois minutos em 24 horas. Na hora que eu li aquela informação, a minha mente bagunçou. Eu disse, não, não pode não. Isso aqui é impossível. A pesquisa extrapolou aqui, exagerou. Mas na continuação da leitura, eu fui entender. E de fato concordei. Porque a pergunta do pai, da conversa do pai para com o filho é o quê? Como é que foi a escola? Tudo bem? Aí o filho responde, tudo bem. Aí vai computar, três segundos. Aí mais tarde, já comeu, já comi. Mais quatro segundos. Aí isso vai juntando. Juntando. A conversa, no máximo, dura dois minutos com esse filho. A conversa desse pai. Quer dizer, o que foi que esse pai construiu com esse filho? A mãe, ela já tem uma facilidade de perguntar e de questionar e de se interessar mais. Ela vai questionando. Como é que foi a escola? E a professora? E quem foi? E como foi o lanche? Você comeu tudo? Acho que pela própria constituição feminina detalhista, né? E a gente fala mais mesmo, pastor. Mulher fala mais mesmo. É um fato. E é científico, né? É. A ciência prova isso. Aí a mulher pergunta mais e mais detalhista e termina participando um pouco mais desse diálogo. Exatamente. Mas nesse caso da comunicação, como o senhor está falando, a gente precisa entender que a comunicação não se dá somente de forma verbal. Mas existe também a comunicação não verbal. E às vezes, e eu posso dizer isso aos queridos irmãos que estão em casa, que a comunicação não verbal ela é tão importante como a comunicação verbal. Assim como dizer oi, tudo bem? E abençoar o seu filho e esperar dele o pedido da bênção. Como isso é importante, também é importante apresentar um gesto, um sorriso, um olhar, um abraço, apresentar um carinho, um toque. Tudo isso é importante. E hoje as pessoas estão com esse pouco contato visual. A gente às vezes vê que o pai ou a mãe, a gente tem que falar de pai e mãe porque somos pais e mães, né? Estar às vezes assim com o celular de cabeça baixa, o filho chega da escola, oi pai, benção, pai, Deus te abençoe, tudo bem, tudo bem. Vou fazer essa cena para que os irmãos entendam melhor. E acontece isso. Se a gente não policiar, acontece com a gente, pastor. Perde a sinergia, né? Perde. O toque, o contato visual, o abraço, o afeto. Perde. E eu falando daquele versículo, eu estava vendo esse versículo, treina a criança, ensina o menino o caminho que ele deve andar, ou treina a criança, né? Tem uma, a palavra para treinar a criança no original grego, hebraico, melhor dizendo, é shanak. E shanak, veja que interessante. Claro, a gente está falando de adolescência, mas a adolescência vai refletir o que foi a infância dessa menina, dessa menina. O shanak é mesmo que você pegar a criança, pegar uma coisinha assim, por exemplo, introduzir alguma coisa na boca da criança. Introduzir para que ela teste, ainda que ela nem tenha capacidade de saber o que é aquilo, mas ela vai testar e depois vai engolir. É introduzir, é imbuir, é colocar para dentro mesmo. Claro, não forçadamente, né? Então, veja, se eu quero colocar na minha criança, trazendo para a vida mais prática, uma comunicação saudável entre eu e meus filhos, entre a mãe e o pai, a mãe e os filhos, o pai e os filhos, eu preciso ir treinando desde a infância. Ah, mas ele é mais quieto, ele não fala. Eu vejo muitas mães dizendo assim, meu filho não fala. Aí a culpa é só do menino. Digo, mas a senhora fala com o seu filho. Não, ele não fala e aí já se conforma. Aí depois eu quero, pastor, ter um adolescente envolvido na igreja, comprometido com as coisas de Deus, responsável pelos estudos. Eu quero um adolescente que arrume o quarto, que não deixe a toalha em qualquer lugar, que o sapato, o paletó quando chega da igreja, que os meninos que vão para a igreja, adolescente, né? Casa de obreiro então, né? É, paletó para todo o que é lado. A paletosada, gravatalhada para todo lado. Bíblia. Mas veja, para eu ter um adolescente que organiza o quarto, não é? Que a organização não faz muito parte da adolescência, né? As irmãs têm paciência, eu sei que as mães aí têm um trabalhozinho, mas a gente tem que ter paciência. Eu não estou dizendo que vai deixar tudo bagunçado. Mas eu preciso treinar ele desde a infância, introduzir, colocar para que ele teste, ainda que diga eu não gosto de tomate, eu não gosto disso, mas vá testando aos poucos. É, organização, compromisso, olha o horário da igreja, horário do ensaio. Não, mas por quê? Não, olha o horário. Ainda que eu não vá para o ensaio da união, que eu não faço parte, eu preciso cobrar para que ele tenha a responsabilidade. Ou seja, vamos correr um pouquinho, temos 15 minutinhos e a conversa está muito boa. E tem muita coisa que eu quero pontuar, perguntar para vocês. Para fechar esse pensamento, pastor, veja que a comunicação ela vai sendo embasada por esse acompanhamento. E aqui, eu digo ao senhor, eu sou grato a Deus pela vida do meu pastor, porque nessa fase de adolescência, ele me permitiu estar no departamento de adolescentes. A direção de Deus através do meu pastor. Coisa boa, né? Porque está sendo um laboratório para mim e ao mesmo tempo me leva para casa. Às vezes eu chego assim de forma enfática. Você está precisando de alguma coisa, meu filho? Diga alguma coisa. Eu tenho chegado para alguns amigos, familiares que estão assistindo agora em casa também. Sabem que eu vou para meu irmão, para minhas cunhadas, meus cunhados. Chego para primos e digo assim, acompanhe os vossos adolescentes. Sabe por quê, pastor? Às vezes no departamento aconselhando, e aqui não estou dizendo o nome de quem, quando, quem foi, aonde mora, porque nós temos uma postura ética. Isso. Mas o que é que acontece? O adolescente chega e conta. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e assim, e sai contando detalhes que eu pergunto. E até às vezes mostra a automutilação. Se cortando, passando um dilema terrível que os pais nem percebem. E eu pergunto, o seu pai está sabendo disso? Você falou isso para a sua mãe? E eles dizem não. E eu paro e penso, como é que esse adolescente em 30 minutos, 40 minutos de conversa comigo, soltou a história todinha da vida e o próprio pai e a própria mãe não estão sabendo isso? Não existe comunicação. Não participam do mundo deles. E essa ponte, como o irmão Marcelino falou, fazendo o link com o que o senhor está dizendo, começa lá atrás. Uma brincadeirinha infantil dele, mas você participa e estabelece um vínculo de diálogo e de comunicação. Exatamente. Não é? E justamente aí, pastor, que está a situação de que esses adolescentes estão passando por conflitos e conflitos simples que fazem parte do mundo da existência deles. Os nossos conflitos como adultos são mais complexos, mas os deles, às vezes, é simplesmente para entender a questão da cor, paleta de cores, se vai combinar ou não, a menina, no caso. São conflitos legítimos. A gente tem que legitimar o conflito do adolescente, não achar que é uma bobagem. Levar em conta. Levar em conta. A gente tem que acolher. Valorizar. É isso aí, mesmo que seja... O que não tem valor para mim, como um pai de um adolescente, uma coisa simples, trivial para ele, mas para ele está tendo naquele momento um valor muito grande. E isso está resultando em quê? Está resultando em adolescentes fragilizados emocionalmente. E na minha época não existia isso. Eu não ouvi falar de automutilação. Se existia, era um tabu. Mas a gente não ouvia como está acontecendo hoje. Os meninos se cortando, as meninas se agredindo. A ideação suicida é algo frequente no meio dos adolescentes hoje. O desejo de fugir de casa. Existia alguma coisa sobre fugir de casa, mas não era como hoje. Mas por quê? Quando a gente vai conversar com um adolescente, do nada começa a chorar. E a gente pergunta por quê? Não estão sendo ouvidos em casa. Não estão dialogando em casa. E isso aí tem fragilizado essa geração que precisa dessa comunicação com seus pais. Eu tenho um pré-adolescente e eu estou no momento agora de ele andar comigo. Para onde eu vou, eu digo vamos, vamos, vamos. E às vezes, quando eu digo que ele não vai, ele fica triste. E cria aquele vínculo. Para onde eu vou, eu vou para um culto, vou para um trabalho que o pastor me enviou e ele termina participando do meu mundo. Papai, foi boa mensagem. Quando não é também ele, papai, hoje, pela misericórdia, o senhor deu a palavra, né? Papai. E foi, então, eu fui para uma cruzada ontem e estava chovendo e eu levei um choque no microfone e aquilo para ele foi, porque eles, esses momentos, ele disse, papai, o senhor levou um baita de um choque. Mas veja, aquele momento ali entre nós dois cria um vínculo, né? Um vínculo muito forte. São memórias afetivas, né? Que vão sendo construídas e, de repente, quando essa pessoa está querendo se desvencilhar, querendo se afastar, ele vai olhar para trás e vai dizer, a minha história foi construída com eles. Na hora da tristeza, na hora da alegria, eles estavam presentes. Então, eu me lembro agora do pastor Jefferson, aleluia. Ele, quando está falando sobre liderança para dirigentes de campanha evangelizadora, ele costuma dizer que a liderança, ela tem que ter três características. A própria liderança, a administração e a presença. Então, às vezes, a gente está preocupado em prover para o menino plano de saúde, pagar a escola, dar o presente dele, comprar um celular, prover a internet. E a gente pensa que essa provisão é tudo, mas, às vezes, o menino está querendo a presença. A presença de uma mãe, de um pai, é insubstituível. Eu sei que tem as famílias que... Não tem como terceirizar isso, né? Não tem como terceirizar. E eu ouço algumas desculpas, pastor, de algumas pessoas dizendo, não, é porque eu trabalho, é porque eu estou muito ocupada, é porque eu tenho outro menino menor, é porque isso, é porque aquilo, e sempre dão desculpas. Mas é bom deixar bem claro para os irmãos que estão nos ouvindo, é que a adolescência vai passar. E aí, depois, lá na juventude e na adultez, você vai ter ou um adolescente equilibrado, servo do Senhor, um comprometido com as coisas de Deus e que vai fazer boas escolhas para o resto da vida, ou você vai ter uma pessoa totalmente desregulada. Isso depende da adolescência, claro que está, como eu falei do barro, da secagem do barro, a gente vai moldando esse comportamento desde o início da infância, primeira infância, e a adolescência tem um boneco meio que moldado ali, mas a gente vai dando os ajustes, mas o barro vai secar. só temos nove minutinhos, mas evangelista sóstas, eu estava com um questionamento aqui na minha cabeça, o adolescente em si, ele sente necessidade de limites nele? Sente, sim. Porque às vezes os pais pensam que eles não querem limites. Eles sentem necessidade de limites, porque o limite não é simplesmente um estabelecimento de proibições, mas o limite também aponta para o cuidado, porque quando esse adolescente... Isso também é uma forma de amor, né? Exatamente. Porque quando o pai diz não, ou até aqui, esse adolescente está entendendo também, eu estou sendo supervisionado, alguém está com atenção sobre mim, alguém está cuidando de mim, alguém está olhando para mim. Então, quando esse adolescente não passa por isso, por essa supervisão, e ele simplesmente recebe tudo e não tem limite para ele, então o que acontece com esse adolescente? Esse adolescente, ele percebe que não é amado, que não é respeitado. A minha esposa viveu uma situação lá no departamento que muito me chocou. Foi quando um adolescente, uma moça, disse, olha, eu estou transgredindo e contou diversas coisas. Eu simplesmente eu estou fazendo isso para querer ouvir um não da minha mãe. Essa adolescente disse assim, pastor, eu queria que minha mãe reclamasse comigo, foi assim que ela disse. Eu disse, que interessante, você é a primeira adolescente que eu ouço isso. Eu geralmente, os adolescentes não gostam, ela disse, não, mas eu queria, porque eu chego e ela estava se automutilando, eu chego em casa, coloco um casaco grande para que ela não me perceba, uma blusa de manga longa, ela não percebe mesmo, ela não pergunta, entro dentro do quarto, faço minhas refeições dentro do quarto, no outro dia vou para a escola, volto, ela volta do trabalho, ela não pergunta nada, é oi, tudo bom, como estás? Ponto final. Eu estou numa crise e minha mãe não diz nada, eu saio e volto a hora que quero, faço o que quero, e eu queria que minha mãe me colocasse, reclamasse comigo, porque através dessa reclamação, eu ia entender que ela me ama, minha mãe não me ama, aí eu disse, não, mas sua mãe lhe ama, lhe trouxe aqui, está preocupada com você, ela disse, mas na prática eu não vejo isso, porque ela disse assim, a senhora não é mãe, eu disse, sou, e ela disse assim, não dizem aqui quem ama, cuida, veja, então se minha mãe não está reclamando comigo, ela não está tendo cuidado em mim, ela compra roupa, ela coloca alimento em casa, mas ela não cuida de mim, ela não se preocupa, ela não reclama, nem a hora que eu chego, que eu saio. Então essa adolescente entenderia, que se esta mãe, impusesse alguns limites, ela estava demonstrando amor, amor e cuidado, fazendo uso do elogio, que o senhor me deu, no início do programa, dizendo que sou jovem, então vou usar aqui, o recurso tecnológico, para abrir o aplicativo, para abrir o aplicativo, da Bíblia, na versão, da nova tradução, da linguagem de hoje, que eu estou aqui com a corrigida, então na linguagem de hoje, tem um texto, que é muito importante, para o que nós estamos falando, Provérbios 29,15, diz assim o texto bíblico, é bom corrigir, e disciplinar a criança, quando todas as suas vontades, são feitas, ela acaba fazendo, a sua mãe, passar vergonha, então aqui está a resposta, e que vergonha é essa, não é simplesmente, um vexame, diante das pessoas, numa festa, entre os vizinhos, não, a vergonha é o que, é o pai ver, esse menino amanhã, preso, ver esse menino amanhã, indelinquente, vendo esse menino, envolvido com o mundo, da criminalidade, então, é bom, estabelecer os limites, para que, porque fazendo, tudo o que aquela criança quer, vai trazer um prejuízo, lá na frente. Amados, para a gente fechar aqui, esses cinco minutinhos, falando um pouquinho, da tecnologia, que a gente precisa dela, para trabalhar, executar tarefas, se comunicar, interesses comuns, participar de alguns grupos, então, veja só, hoje a gente utiliza, essas mídias, diariamente, e muitos pais, não estão sabendo, lidar com isso, o tempo, que pode passar, no Instagram, o que pode postar, o que pode, porque, eu estava comentando, ontem, com um pastor, um homem muito, abalizado, experiente, e a gente falava, sobre isso, perdeu-se, a noção, do que é público, e do que é privado, até no culto, a fé, foi atingida, pela tecnologia, até, você está, num culto, fechado, de oração, um círculo de oração, e a pessoa, está querendo filmar, aquele momento, que é um momento, tão íntimo, você foi ali, buscar o Senhor, mas, perdeu-se isso, por causa dessa coisa, das redes sociais, então, Evangelista Sostra, irmã Marcelene, o que é que um pai, uma mãe, que está com um filho, viciado em celular, em redes sociais, o que é que ele pode fazer? Isso é um tema, para uma outra, para uma outra palestra, né? Vamos deixar, já aqui, com a nossa produção, pré-agendado, né? E é um assunto, bastante amplo, inclusive, essa palavra que o senhor utilizou, o vício, de fato, isso já é provado, cientificamente, não é assim? Sim. É provado, cientificamente, que, da mesma forma que as drogas, sintéticas e as demais, elas promovem, o vício, a dependência, naquela pessoa, também, a internet, a dependência de tela, vai promover, essa mesma situação. Desculpa, imagina o cérebro, que não está maduro, tendo acesso excessivo, de tela, já existe um transtorno, de tela, mais para a infância, mas, esse transtorno se... E os estímulos constantes, super estímulos, eu gosto de dizer uma coisa, lá em casa, sempre que dá uma certa hora, a gente estabelecer um limite, aí eu digo assim, vamos para o detox, que é fazer a leitura, ou a leitura da Bíblia, que eles também têm um programa, na União, da leitura da Bíblia, ou uma leitura de um livro, e eu dou até essa dica, inclusive, encontrei uma mãe no açougue, que a gente estava, não sei qual foi o programa, se foi na rádio, eu falei sobre essa dica, inclusive, eu dou assim, uma recompensa, cada livro, uma caixa de chocolate, ou uma barra de chocolate, quando conclui a leitura de um livro da Bíblia, vem um... A primeira vez que Jontas leu a Bíblia toda, o pai prometeu um certo valor e deu, então assim, se a gente estimula a criança para outras, ou adolescente, melhor dizendo, para outros estímulos, e diminui esse tempo, não é de forma agressiva, eu já vi pais dizendo, eu deixei o menino tantos dias, ou até um mês sem celular, a gente não está mais nessa época não, está tudo online, estamos todos mesmos conectados, porém, é necessário colocar um limite de hora, de tempo, de acesso, e outra coisa, sem senha, a regra é, a senha é a mesma, ou nós temos acesso a senha para que a gente veja o que aquele adolescente está vendo, e a criança também, que tem os pais de criança, então, tem que ter limites, a palavra de ordem é limite, o adolescente precisa de limite, não é só proibições, não é só não, não, não a vida toda, castrando tudo, e não dando oportunidade, limites, e ele vai aprender a saber moderar isso aí, mas na adolescência ele não sabe ainda, então, quem faz esse, o agente regulador são os pais, os agentes reguladores são os pais, e essa atitude, que muitas vezes é uma atitude de austeridade, vou tomar o seu celular, você vai ficar sem celular por um tempo, o que é que acontece? Ao invés de educar, você está reprimindo, e é mais fácil reprimir, e cria uma situação avessa aí, vai trazer um resultado de agressividade, de revolta, então, o melhor caminho qual é? É o caminho do ensinamento, por exemplo, o que é que o menino vai dormir de 11? Sendo que, ele está sendo estimulado, o seu campo de percepção, que é a audição, e a sua visão, está sendo estimulada, até 11 horas, aí desliga o telefone, aí pensa que o menino é uma máquina, um robôzinho, um robôzinho, que vai lá desligar, e ele vai dormir, não, se quer que ele vá dormir de 11, então, tira o celular de 10, porque durante uma hora, aqueles estímulos que ele teve na sua visão, porque a quantidade de imagens, a velocidade, aquela coloração que está ali, a audição, que existem estudos na área que provam que o som ali, do jeito que está sendo transmitido, está estimulando o seu cérebro, então, naquela hora, dizer, desliga e vai dormir, não vai dormir. e está super estimulado, vai ter que desconectar ele aos poucos, exatamente, e levar para uma conversa, diminuição de luz, uma coisa mais amena para ele poder relaxar. Teve aquele caso, agora há pouco, de um menino, um adolescente, que pegou a arma do pai, é bom falar disso aqui, sei que é um caso extremo, mas pode acontecer, e está mostrando aí, nas mídias, ele pegou a arma e atirou na mãe, no irmão e no pai, o objetivo dele era matar os três, o pai ficou, acho que tetraplégico, paraplégico, não sei, e a mãe e o irmão morreram, infelizmente é um caso extremo, porque ele disse, que eles estavam exigindo, que o menino estudasse, e não usasse as telas, porém, é assim, chegou e disse, não use, estude, não vai funcionar, tem que ser aos poucos, e tem que ser educando aquela criança, por isso, adolescente, eu me referi muito a criança, porque vem isso da infância, se ele não tem limite, se você quer de repente, um menino super estudioso, e que não olhe para as telas, não vai conseguir, tem que ser desde o início, aquela educação de limite. Isso tem que ser trabalhado e acompanhado. Acompanhado, com certeza. Que pena que o tempo se foi, eu acho que dá para a gente fazer, pelo menos, mais uns dois, meu Deus, programas com este tema, porque é um tema de grande relevância. Recebam aqui a gratidão, do nosso amado pastor, do departamento da família, foi muito bom, tem muita coisa para tratar, e eu espero que, muito breve, vocês retornem ao programa em família, para tratar desses assuntos, que são muito importantes. Evangelista Sostens, Deus abençoe grandemente. Amém. A nossa gratidão, ao nosso bom Deus, por poder cooperar na sua obra, ao nosso amado pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, e aqui ao senhor, que representa todo o staff aqui, da Rede Brasil, pela forma de acolhimento, sempre é uma bênção estar convosco. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos também, em nome de Jesus. Irmã Marcelene, a senhora sempre está, a mulher e seus desafios, no círculo de oração, mas hoje veio a mãe, né? Mãe e a esposa, falar aqui, e a gente também se sente feliz em tê-la, foi um prazer receber ela. Amém, pastor. Nós que agradecemos, pela boa recepção, e por este momento tão especial. Que coisa boa. Então, obrigado pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. Não esqueça que domingo, neste mesmo horário, nós temos aqui, um compromisso, em família. Que Deus abençoe grandemente, você e toda a sua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai. Que a consolação do Espírito Santo, seja com você, com toda a sua família, desde agora, e para sempre. Legenda por Sônia Ruberti